Já tinha pendurado as botinas, mas é que dá saudade de correr o gado Mandei selar os cavalos, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Tá bom, a cidade já deu o que tinha de dar Vou achar o canto mais lindo quando me procurar Vou voltar pro que amo e pro que mais importa Eu confio na minha canhota e nas bênçãos de Deus Só vou tomar no braço o lugar que era meu Avisa aí que o campeão tá de volta Já tinha pendurado as botinas, mas é que dá saudade de correr o gado Mandei selar os cavalos, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Já tinha pendurado as botinas, mas é que dá saudade de correr o gado Mandei selar os cavalos, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Tá bom, a cidade já deu o que tinha de dar Vou achar o canto mais lindo quando me procurar Vou voltar pro que amo e pro que mais importa Eu confio na minha canhota e nas bênçãos de Deus Só vou tomar no braço o lugar que era meu Avisa aí que o campeão tá de volta Já tinha pendurado as botinas, mas é que dá saudade de correr o gado Mandei selar os cavalos, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Já tinha pendurado as botinas, mas é que dá saudade de correr o gado Mandei selar os cavalos, entrei na pista com a proteção do céu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer troféu Pode arrumar madeira pra fazer o troféu E aí o vaquino que se apresenta agora é o Alas Representa no parque Lene Rios em Quixateira, Bahia Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí Deixa o povo falar Deixa o povo falar A mulher da minha vida É sem parar É macho velho O Vaquiro que se apresenta agora é o Wanderlândia Esperando o Denis sem parê representando o rancho do Carralho na Bahia É o Pipão do Brasil Dói demais Dói demais Essa saudade desde o dia em que você me deixou Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, meu amor Mas não é fácil te apagar da memória Dói demais Cansei de procurar E esse beijo outra boca não tem Faz tanta falta de manhã O seu bom dia, meu bem Por favor não me apague da sua história Mas se você voltar Prometo de joelho eu não te magoar Aquele imaturo já se ligou E aprendeu que plantando desprezo não se colhe amor Me dá uma chance Que você vai ver Infelizmente aprendi no erro Que nessa vida não me acerto sem você Me dá uma chance Me dá uma chance Deixa eu te mostrar Que vale a pena todo recomeço Quando os dois estão expostos a se perdoar Vamos recomeçar Mas se você voltar Prometo de joelho eu não te magoar Aquele imaturo já se ligou E aprendeu que plantando desprezo não se colhe amor Me dá uma chance Me dá uma chance Que você vai ver Infelizmente aprendi no erro Que nessa vida não me acerto sem você Me dá uma chance Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Que vale a pena todo recomeço Quando os dois estão dispostos a se perdoar Vamos recomeçar Vamos recomeçar Mamãe Mamãe me colocou na escola Pra virar doutor Tirar meu diploma E ter algum valor Olha eu aqui Seguindo o meu coração Dando um pé na bunda da razão Sentado Orando Calado Que peça minha proteção Senhor Deus Olhe por mim em cima do carralo Já tô num brejo e tô preparado Derruba a boia é minha profissão Senhor Deus O Senhor sempre cuidou de mim Eu sou raqueiro e nasce assim Esse esporte é minha paixão Senhor Deus Olhe por mim em cima do carralo Já tô num brejo e tô preparado Derruba a boia é minha profissão Senhor Deus O Senhor sempre cuidou de mim Eu sou raqueiro e nasce assim Esse esporte é minha paixão Mamãe me colocou na escola Pra virar doutor Tirar meu diploma E ter algum valor Olha eu aqui Seguindo o meu coração Seguindo o meu coração Dando um pé na bunda da razão Sentado Orando Calado Te peço a minha proteção Senhor Deus Olhe por mim em cima do carralo Já tô num brejo e tô preparado Derruba a boia é minha profissão Derruba a boia é minha profissão Senhor Deus, o Senhor sempre cuidou de mim, pois sou vaqueiro e nasce assim, esse esporte é minha paixão, posso até virar doutor, mas vaqueiro eu também sou. Autoridade, eu vim da B.O. de uma bandida, ela me deu uma garrafada e quase tira minha vida. Foi 17 pontos na cabeça, ela tava louca de cerveja, eu tô com medo de perder a minha vida, tô precisando de medida protetiva. Seu polícia, ela me deixou sem nada, vendeu nossa casa, tô tudo de cachaça. Seu polícia, ela me deixou na rua, prenda essa bandida, senão eu aceito ela de volta. Seu polícia, ela me deixou sem nada, vendeu nossa casa, tô tudo de cachaça. Seu polícia, ela me deixou na rua, prenda essa bandida, senão eu aceito ela de volta. A autoridade, eu vim da B.O. de uma bandida, ela me deu uma garrafada e quase tira minha vida. Foi 17 pontos na cabeça Ela tava louca de cerveja Eu tô com medo de perder a minha vida Tô precisando de medida protetiva Seu polícia, ela me deixou sem nada Vendeu nossa casa, tô tudo de cachaça Seu polícia, ela me deixou na rua Prenda essa bandida, se não é aceita ela de volta Seu polícia, ela me deixou sem nada Vendeu nossa casa, tô tudo de cachaça Seu polícia, ela me deixou na rua Prenda essa bandida, se não é aceita ela de volta Prenda ela agora Eu tô vendo andar aqui na cidade longe do sertão Metade de mim tá aqui, outra metade não E saudade da moléstia do interior Eu sou um vaqueiro perdido nessa selva de pedra E não se acostumou às costumis e regras Acho que cidade grande é lugar de doutor Não chore mãe, arma a rede na varanda que eu estou chegando Pede pro meu mano, arriar o meu cavalo que o vaqueiro tá voltando Cidade grande fez de mim um sofredor Eu sou matuto e vou voltar pro interior Me adaptar, não consegui Fazer o que? Se lá no mato eu sou feliz Cidade grande fez de mim um sofredor Eu sou matuto e vou voltar pro interior Me adaptar, não consegui Fazer o que? Se lá no mato eu sou feliz Eu tô vendo andar aqui na cidade longe do sertão Metade de mim tá aqui, outra metade não E saudade da moléstia do interior Eu sou um vaqueiro perdido nessa selva de pedra E não se acostumou às costumis e regras Acho que cidade grande é lugar de doutor Não chore mãe, arma a rede na varanda que eu estou chegando Pede pro meu mano, arriar o meu cavalo que o vaqueiro tá voltando Cidade grande fez de mim um sofredor Eu sou matuto e vou voltar pro interior Me adaptar, não consegui Fazer o que? Se lá no mato eu sou feliz Cidade grande fez de mim um sofredor Eu sou matuto e vou voltar pro interior Me adaptar, não consegui Fazer o que? Se lá no mato eu sou feliz Eu tô vendo andar aqui na cidade longe do sertão Quem me vê não sabe que eu sou do sertão Criado na roça no meio do mato Onde a gente bebe água de cacimba Onde a gente nasce desacreditado Quem me vê com esse brilho no olhar Com esse sorriso estampado no rosto Tanta gente cobiçando o meu lugar Porque a gente reconhece meu esforço Eu lembro que chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado Eu venho da roça no meio do mato E hoje eu virei inspiração Pra quem almeja ser um campeão Eu venho da roça do meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho o maior orgulho em dizer Sou do interior Sou do interior Eu venho da roça do meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho o maior orgulho em dizer Sou do interior Sou do interior Eu lembro que chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado E hoje eu virei inspiração Pra quem almeja ser um campeão Eu venho da roça do meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho o maior orgulho em dizer Sou do interior Sou do interior Eu venho da roça do meio do mato Sou muito feliz, virei um vencedor E tenho o maior orgulho em dizer Sou do interior Sou do interior Oh, paixão Bora, meu loqueiro Denis, produz um sonho De cheiro derramado Chama Loqueiro que se apresenta agora Denis, produz um sonho Afinal do moderno Representando a banda Sem pare Saudade do meu alazão Da vida de gado Da espole do gibão Deixei o meu sertão E fui pra capital Com sonho no coração Deixei a fazenda no interior Mas logo eu tô voltando Com diploma de doutor Virei fazendeiro E orgulhoso eu não sou Eu tô na vida de solteiro E não deu sorte no amor Eu quero é voltar pra casa A vida de roqueiro é boa E eu não troco por nada Eu quero é voltar pra casa O sol nascerno e nós bebendo Jogo com a mulherada Eu quero é voltar pra casa A vida de roqueiro é boa Eu não troco por nada Eu quero é voltar pra casa O sol nascendo e nós bebendo junto com a mulher Saudade do meu alazão Da vida de gado, da esbora e do ribão Deixei o meu sertão E fui pra capital com sonho no coração Deixei a fazenda no interior Mas logo tô voltando com diploma de doutor Virei fazendeiro e orgulhoso não sou Eu tô na vida de solteiro e não dei sorte no amor Eu quero é voltar pra casa A vida de roqueiro é bom e eu não troco por nada Eu quero é voltar pra casa O sol nascendo e nós bebendo junto com a mulher Eu quero é voltar pra casa A vida de roqueiro é bom e eu não troco por nada Eu quero é voltar pra casa O sol nascendo e nós bebendo junto com a mulher Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Eu vejo o galo cantando Do bule no fogão de lenha Cozina de carro e despertador Tem nada a ver com meu interior Dinheiro no bolso, não compra alegria Minha fazenda agora era tudo que eu queria Não troco o cheiro do material Não troco cheiro do mato por nenhum perfume Nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só raidade Minha felicidade tá no meu sertão Não troco o cheiro do mato por nenhum perfume Nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só raidade Minha felicidade tá no meu sertão Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Vejo o galo cantando E o bule no fogão de lenha Buzina de carro e despertador Tem nada a ver com meu interior Dinheiro no bolso, não compra alegria Minha fazenda agora era tudo que eu queria E não troco o cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só raidade Minha felicidade tá no meu sertão Não troco o cheiro do mato por nenhum perfume Nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só raidade Minha felicidade tá no meu sertão Quem dançou vai representando o parque Vai que já não arranca o carro Segura bem Essa era o boi Trocou o salto alto pelo par de botas Largou a vida louca da cidade Pra morar mais eu na roça Trocou o carro importado Num cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida Obrigado Se apaixonou pelo cheiro do mar A vibe dela agora é o piseu Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do raqueiro Uma mulher dessa vale mais Com o tamanho cheio de dinheiro E eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho O aquele que se apresenta agora é a democracia As estrelas por vida representando o grupo Arrão de Valqueijada é Mairi Bahia Tchê 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 Trocou o salto alto pelo par de botas Largou a vida louca da cidade pra morar mais eu na roça Trocou o carro importado Num cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida Obrigado Se apaixonou pelo cheiro do mar A vibe dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do raqueiro Uma mulher dessa vale mais Com o caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar pra ela um vaqueirinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Tava tudo do jeito que eu imaginei Tava tudo perfeito como eu sempre sonhei Acordar cedinho no meu ranchinho aqui no interior Uma pessoa certa que me completa me chamando de amor De repente ela surtou Me fez uma proposta indecente E de cara o peito acusou Eu não troco por nada O meu quarto de milha Você pode ser de ouro Mas o meu cavalo é um estouro Eu não troco por nada Vê vou ficar indo no chão Você é minha namorada Mas quem comanda é o meu coração E ele escolheu a vaqueijada e o meu sertão Acordar cedinho no meu ranchinho aqui no interior Uma pessoa certa que me completa chamando de amor De repente ela surtou Me fez uma proposta indecente E de cara o peito acusou Eu não troco por nada O meu quarto de milha Você pode ser de ouro Mas o meu cavalo é um estouro Eu não troco por nada Vê vou ficar indo no chão Você é minha namorada Mas quem comanda é o coração E ele escolheu a vaqueijada e o meu sertão Eu não troco por nada O meu quarto de milha Você pode ser de ouro Mas o meu cavalo é um estouro Eu não troco por nada Vê vou ficar indo no chão Você é minha namorada Mas quem comanda é o meu coração E ele escolheu a vaqueijada e o meu sertão Olha o forro do vaqueiro meu irmão Chama 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 E aí 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 Alô Bahia, pastinhos anunóis No Maranhão Nossa acaba de chegar Tá Nenvolaque no Rio de Janeiro No mar Henrique no Rio de Janeiro Volto lá em São Paulo e no Rio de Janeiro Dos 64 mil pra ver Alô Bahia, pastinhos anunóis No Maranhão Nossa acabou de chegar Tá Nenvolaque no Rio de Janeiro No Mar Henrique no Rio de Janeiro Amém. 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 E aí 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 E na sede da feira cheia, o dia de faria, nossa senhora vai sair, mas nossa senhora vai voltar Hoje a marajina, sua bebida e vai voar, acorda deixa pra mim, sou eu que vou pagar A sede da feira cheia, o dia de faria, nossa senhora vai sair, mas nossa senhora vai voltar Pode chamar a marajina, sua bebida e vai voar, acorda deixa pra mim, sou eu que vou pagar Mas hoje eu vim pra mim, tá louco, e eu já tô com seu bonito E o jeito que tem é até lá, é até lá, é até lá com meus amigos Mas hoje em dia eu tô com o sabor, e já tô ficando lindo E o jeito que tem é até lá, é até lá com meus amigos Eu tô bebendo a vontade, mudaria sem medo O dinheiro acabou, amigo, meu, não fico Não pode faltar se arrocar, nunca vou ver Hoje em dia eu tô com o amigo, meu, não fico Não pode faltar se arrocar, nunca vou ver E o jeito que tem é até lá, é até lá, é até lá com meus amigos Mas hoje em dia eu tô com o sabor, e já tô ficando lindo E o jeito que tem é até lá, é até lá com meus amigos Eu tô bebendo a vontade, mudaria sem medo O dinheiro acabou, amigo, meu, não fico Não pode faltar se arrocar, nunca vou ver Hoje em dia eu tô com o amigo, meu, não fico Não pode faltar se arrocar, nunca vou ver Cuid o jeito que tem é até lá, é até lá com meus amigos Me mandou um pique, me mandou um pique Me mandou um pique, nunca é pra cá, vou pique E hoje é pique, meu amigo me mandou um pique E hoje é pique, meu amigo me mandou um pique E hoje é pique, meu amigo me mandou um pique E hoje é pique, meu amigo me mandou um pique E hoje é pique, meu amigo me mandou um pique E hoje é pique, meu amigo me mandou um pique E mais um vídeo, tchau! 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 E mais um vídeo, tchau!